Maravilha 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 Diferente o caminho, porém Ela não dança no palco e recebe um por vez Naquele quarto bonito a plateia vem De vez em quando ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não teria tentado Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história não preciso tamo Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Uma famosa amante que tantos amaram A bailarina desceu e tem fama demais Apenas é diferente o caminho, porém Ela não dança no palco e recebe um por vez Naquele quarto bonito a plateia vem Beleza! Obrigado!